Alô galera, nesta terça-feira tem Jucaba Live, é nóis! Sabe quem vai estar aqui comigo? O meu querido amigo sinfoneiro Marcelo Alvarenga, o sinfoneiro da dupla TPA. E ela também, Márcia Mara, a dona do sucesso Tapete Preto. Vai ser demais, você não pode perder. Os bailavianos, a Dani Salsi e toda a alegria que você já conhece. Nesta terça, Jucaba Live. Espero gostei, gostei, gostei. Jucaba Live.